Especial DJ Coach, o cara é muito foda É no som da batida, eu tô tamba xereca Que o povo é quebrando, só tô balançando Vem mulher pra Itaperuna De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra laje na doença, embalando Minha preferida DJ Coach, manda pra ela Vem mulher pra Itaperuna De um lado eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vem mulher pra Itaperuna De um lado te tato, a unida só que tu mais ainda Todas as amigas, sua sentada preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Sentir não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Tá difícil parar o ácido do momento Vai ter que descer, vou me segurar Sentir não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a ser amado Ela chega quebrando barracos, a menina fode a beça Vem mulher pra Itaperuna Rainha do trepa trepa Ô novinha, você é demais Ô novinha, você é demais Ô novinha, você é demais Ô tá no meu cavalo Ô Gia, tudo em Itaperuna Ô tá no meu cavalo Pimpinolha pra trás Ô tá no meu cavalo Pimpinolha pra trás Ô marinha de me temer Me temer, me temer, me temer Ô marinha de fuder, 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 fuder Pó, pó, pó Tô rindo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suada Tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que dança na bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Coiso de leite moça Tô da ponta de época Eu faço cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar De você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezim Seu corpo suar De você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezim Eu tava quieto em casa Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar sem atuar Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara Jurgada Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Me apetureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí foi Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Me apetureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí foi Não foi o coração que amoleceu Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Tô lançando só coro Como sempre Hoje ela pede pandora Chora e implora Não quer vivar a cara Bona da Milano na estampa Pede pra tu as exacionadas Puta da Goia Já tá criando esperança Filho erasco Toda mal intencionada Tô descendo na varada Sai de calcinha da vitória Cinco e ti Diz pra mim Vem que te forte Baca amor E que tá afim Tô uma vique tão maluca Com o peito que pega Do jeito que tu nunca viu Dentro da minha carteira Entregou de bandeja Cai por a meu beck de mil Tato de espina um pouquinho Tela chupa Ela sempre se espina Marquinha com meu No meio particular Ela só quer mostrar O que vende melhor Vende de ó Vende, vende Eu só quero te mostrar Eu não quero te provar Mas nada, nada Eu só quero parar Mas nada Nada